Eu já chamei você Eu já chamei você, você não quis brincar Pode bater o pé, pode brincar O elefante já vem, quer ser contário, meu bem E aquela cobra que sobe a ladeira com gosto de gai O elefante já vem, eu acho é fofo, meu bem Segura a coisa com muito cuidado, meu bem Segura a coisa com chapéu de bode passou descarrado Atrás do feitiço cheirando a pecado É com essa menina bonita que eu vou O elefante já vem, eu acho é fofo, meu bem Segura a coisa com muito cuidado e eu chego já Segura a coisa com muito cuidado pra não me queimar Eu já chamei você, você não quis brincar Pode bater o pé, pode brincar O elefante já vem, quer ser contário, meu bem E aquela cobra que sobe a ladeira com gosto de gai O elefante já vem, eu acho é fofo, meu bem Segura a coisa com muito cuidado e eu chego já Eu já chamei você, você não quis brincar Pode bater o pé, pode brincar O elefante já vem, quer ser contário, meu bem E aquela cobra que sobe a ladeira com gosto de gai O elefante já vem, eu acho é fofo, meu bem Segura a coisa com muito cuidado e eu chego já Segura a coisa com chapéu de bode passou descarrado Atrás do feitiço cheirando a pecado É com essa menina bonita que eu vou O elefante já vem, eu acho é fofo, meu bem Segura a coisa com muito cuidado e eu chego já Segura a coisa com muito cuidado pra não se queimar